Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje falaremos sobre inequações do segundo bélgico. Vamos aplicar o estudo de sinal de uma função quadrética para resolvermos inequações do segundo bélgico. Exemplos. O primeiro exemplo está assim. Resolva a inequação x² menos 3x mais 2 maior ou igual a zero. São duas coisas iniciais que eu começo. Primeiro digo que a função tem que ser igual a zero. Ou seja, x² menos 3x mais 2 eu considero como uma função igual a zero. O segundo ponto é achar o valor do a na inequação inicial. Aqui na frente do x², se não tem valor, vale quanto? 1. Então, a é igual a 1, que é maior do que zero. Logo, a função tem uma concavidade voltada para cima. Ou seja, lembre-se, quando eu falo em uma inequação, eu estou me referindo a uma função. Então, vamos lá. x² menos 3x mais 2 é igual a quem? A zero. A é igual a 1, b é igual a menos 3, c é igual a 2. Δ vai ser o b ao quadrado, menos 3² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Base negativa, exponente e par, potência positiva. Então, 3², 9. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Δ é igual a quanto? A 1. Quem é x? x vai ser igual a menos o valor do b, que é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vimos que era 1, só 2 vezes a. Então, você sempre vai ter duas soluções, uma linha e a outra é duas linhas. x linha, 3, mais 1. O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, menos com menos, mais, mais raiz quadrada de 1, que dá 1, 2 vezes 1, que dá 2, Thaís com mais 1, 4, dividido por 2, dá 2. Menos com menos, mais, Thaís. Agora, eu tirei o mais e botei quem? Menos, raiz quadrada de 1, 1, 2 vezes 1, 2. Thaís menos 1, 2, dividido por 2, que vai dar 1. Depois que você achou os zeros da função, que a gente está considerando a inequação como uma função, aonde que essa função está passando? Está passando pelos pontos 1 e 2, como a é positivo, com cavidade para cima. O que eu quero? Eu quero que a inequação seja maior ou igual a 0. Se é maior ou igual a 0, então eu tenho os valores seguintes. No meio é negativo, nas pontas é o quê? Positivo. Eu quero que o valor seja maior ou igual a 0. Positivo menor do que 1, maior do que 2. Logo, a solução é x pertence às reais, tal que x menor ou igual a 1, ou x maior ou igual a 2. Está aí a solução da primeira. Na 2, resolva a inequação, menos x ao quadrado mais 1, menor ou igual a 0. Já consideramos a inequação como uma função, então igualamos a 0. A é igual a quem? A menos 1, que é menor do que 0, com cavidade voltada para baixo. Então, eu basicamente, gente, eu nem ponho isso aqui fx igual a 0, não, tá? Eu normalmente isso aqui, eu estou botando para você, mas eu normalmente não coloco. Eu só defino o a, se é positivo ou negativo, defino a concavidade, pego a inequação igual a 0. Como que você resolve aqui? Letra para um lado, número para o outro, menos x ao quadrado igual a menos 1. Multicarei cada lado por quem? Por menos 1, menos vezes menos mais, menos vezes menos mais. x ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos raiz de 1, x igual a mais ou menos 1. Então, eu tenho concavidade voltada para baixo, aqui é negativo e no meio é positivo, mesmo. Lembre-se que aqui, mesmo sinal do A, no meio, contrário ao sinal do A, na ponta, mesmo sinal do A. Eu quero que a inequação seja menor ou igual a 0, eu quero que ela seja negativa. Ela é negativa quando é menor do que menos 1, quando é maior do que 1. Há uma dúvida. Então, quando que ela é negativa? Quando é menor do que menos 1, quando é maior do que 1. Logo, solução, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a menos 1. Lembre-se, eu quero que a inequação seja menor ou igual a 0. Agora, na terceira, determinar o conjunto de solução da inequação. Então, x ao quadrado menos 10x mais 25, maior ou igual a 0. Lembre-se, esse f de x é porque eu estou considerando a inequação uma função. O que me interessa, na verdade, é o valor do A na inequação. Não tem valor. Eu digo que o A vale 1. Tudo bem? Não tem valor. Aqui na frente x ao quadrado, sabe que tem 1. Por isso que eu disse que é igual a 1, maior do que 0. Com cavidade voltada para cima. Então, vamos resolvendo a equação. x ao quadrado menos 10x mais 25, igual a 0. Não tem valor na frente x ao quadrado, tu diz que vale 1. A é igual a 1. B está na frente x, que é menos 10. C é um número que é 25. Quem é delta? B ao quadrado menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o A, vezes o C. base negativa, expoente e par, potência positiva. 100 menos 4 vezes 1, 4 vezes 25, 100. 100 menos 100, 0. Quem vai ser x? x vai ser igual a menos o valor do B, que é menos 10, mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes A, que é 1. Menos com menos, mais. Raiz com a ideia de 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, o que você vai ter? x linha é igual a x do A, que vai ser mais 0 ou menos 0. Você pode cortar. Dá 10 sobre 2, que vai dar 5. Como deu 5? Concavidade voltada para cima. Mesmo sinal do A, mesmo sinal do A. Então, você só tem valores o quê? Positivos. Como eu quero que a inequação seja maior ou igual a 0, solução x, tal que x pertence aos reais. Por quê? Eu quero que o valor possa ser 0, ou seja, possa tocar no eixo x. E o valor tem que ser positivo. Ele é positivo quando é menor do que 5, quando é maior do que 5. Isso vale para qualquer valor real. Quarto exemplo. Resolver a inequação x elevado a 2, menos 5x mais 8, menor do que 0. Considerando a inequação uma função, eu sei que ela vai ter que ser igual a 0. O A é igual a 1, que é maior do que 0. Com cavidade voltada para cima. x ao quadrado, menos 5x mais 8, igual a 0. Não tem valor na frente de x ao quadrado, vai dizer que vale 1. A é igual a 1, B está na frente do x, que é menos 5, e C é o número, que é 8. Δ vai ser B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é 8. Base negativa, expoente e par, potência positiva. Lembre-se que menos 5, vezes menos 5, menos vezes menos, mais 5 vezes 5, 25. Foi o que deu 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 25 menos 32, menos 7, que é menor do que 0. Sendo menor do que 0, esse valor não pertence aos reais. Como eu tenho que ter Fx menor do que 0, observe que como o A é positivo, a concavidade voltada para cima, você só tem valores positivos. Existe algum valor menor do que 0? Não. Então, como devemos ter a função menor do que 0, então, esse E que aparece aí, que eu coloquei assim, esse E cortado, significa, não existe um elemento, que elemento é esse? Um elemento x, pertencente aos reais. Logo, solução, conjunto, vazio. Quinta questão, quinta exemplo, perdoe. Determinar o conjunto, solução da inequação, menos 4x ao quadrado, mais 4x menos 1, menor do que 0. Considerando a inequação, uma função, vou igualar ela a 0. quem está na frente do x ao quadrado. Olha só, quem você vê aí na frente do x ao quadrado, o valor que é menos 4. Então, o A é igual a menos 4, que é menor do que 0. O que eu sei? Concavidade voltada para baixo. A negativo é para baixo. A positivo para cima. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, vamos lá. Igualando a inequação a 0, quem é a inequação? Menos 4x ao quadrado, mais 4x menos 1, igual a 0. Como x ao quadrado é negativo, multiplico cada elemento da equação por menos 1. Menha vezes menos mais, uma vez 4, 4. 4x ao quadrado. Menha vezes mais, menos. Uma vez 4, 4. 4x. Menha vezes menos mais, uma vez 1, 1. A igual a 4. B igual a menos 4. C equivale a 1. Quem é delta? B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes 1. 16 menos 16, que vai dar 0. x, então, vai ser igual a menos o valor do B. Deixa eu só um minutinho para eu apagar tudo isso aqui, tá, gente? Agora, vamos lá. x é igual a menos o valor do B, que é menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, sobre 2 vezes A, que é 4. x igual, menos com menos, mais. Raiz com a 10, 0. 0. 2 vezes 4, 8. 4 mais 0, mais 0 ou menos 0, você pode o quê? Eliminar. Quem que sobe? 4 sobre 8. Vou dividir em cima e embaixo. Deixa eu só apagar isso aqui de novo. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. O que você vai fazer aqui? você vai dividir em cima e embaixo por quem? Por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Deu quanto? 1,5. Quando deu 1,5, o que a gente vai ver? Vamos pensar agora. Eu sei que o valor... Só não tinha muita gente. Eu sei que o valor... Toque em um ponto, que é 1,5. A negativo, concavidade voltada para baixo. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. Eu sei que a função... Toque em apenas um ponto, que o ponto é... 1,5. Mesmo de A. Mesmo de A. Então, negativo, negativo. Tem algum valor positivo? Não. Eu quero que a função seja menor do que 0. Quando que a função é menor do que 0? para qualquer valor diferente de 1,5. Por quê? Porque 1,5 toca o eixo X. Eu não quero que toque o eixo X. Eu só quero onde ela é negativa. Ela é negativa quando é menor do que 1,5. Quando é maior do que 1,5. Então, solução... X pertence ao G.A. está o que X diferente de 1,5. Dessa forma, eu quero que vocês copiem no caderno. Toda essa definição, essa definição de inequação, o primeiro exemplo, o segundo exemplo, o terceiro exemplo, o quarto exemplo, o quinto exemplo, e hoje, exercício. Eu quero essas quatro questões copiadas e respondidas no caderno. A todos um bom dia e uma boa aula. A todos um bom dia e uma boa aula. A todos um bom dia e uma boa aula. Obrigado.